Olá, queridos ouvintes, bem-vindos ao nosso consultório do Rádio Livre. A partir de agora, até as 4 horas da tarde, eu, Jairma Barbosa, vou ter uma conversa bem legal com você e com os nossos convidados. Sempre uma alegria receber aqui pessoas tão especiais pra gente, que trazem muitas orientações a respeito da nossa saúde, não é mesmo? Gente, o tema de hoje tá muito bacana, viu? Estereótipos de beleza e do corpo perfeito. Quais serão os riscos de idealizar um corpo e correr em busca deste estereótipo pra você? Quem vai responder pra gente várias questões a respeito do tema é o Marcos Farias, professor e educador físico, especialista em treinamento funcional e esportivo e também Saulo Virgulino, que é nutricionista e especialista em fitoterapia clínica esportiva. Meus convidados, sejam bem-vindos. Saulo, boa tarde pra você. Boa tarde, Jairma e boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar participando do programa junto com vocês. Ok, Marcos, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Jairma. Sempre é bom estar aqui e poder compartilhar com os ouvintes e trazer informações que vão ser úteis pra eles. Com certeza, muito úteis. Gente, vamos começar com algo bem polêmico que deve ser muito comum pra vocês, na verdade. Pessoal, quando chega pra prática de atividade física, pra uma consulta nutricional, já chegam dizendo que quer ter o corpo de determinada pessoa? Já chegam com um objetivo assim? Como é isso pra vocês? Em relação a essa busca pelo corpo perfeito, muitas vezes acontece sim. No paciente chegar e idealizar o corpo de determinada celebridade, ou então determinado esportista, e querer aquele corpo como se fosse o projeto da vida dele. Mas só que muitas vezes, eles esquecem de cuidar da própria saúde em busca de um objetivo. Aí é quando o paciente, ele começa a ficar, digamos assim, meio que neurótico, tá entendendo? Meio que obcecado por aquele objetivo e quer tentar a todo custo. E esse a todo custo, às vezes, custa muito caro. Por quê? Porque muitas vezes ele utiliza de medicamentos ou de produtos ilícitos pra estar chegando e obtendo o resultado de forma imediata, de forma rápida. Esse é o grande problema. Tem muito imediatismo, Marcos? Tem, muito. A maioria do pessoal que chega, geralmente, que procura uma atividade física, ou academia, ou personal, ou coisa desse tipo, ele quer secar dentro de um mês, né? Então, assim, às vezes é um sedentário, é uma pessoa que tá ali há 5 anos, 10 anos sem atividade, mas dentro de dois meses ele quer estar sarado. E agora que a gente tá chegando no verão, então isso fica muito em evidência, né? Então, assim, quando você pega e a gente vai olhar o que é que tá acontecendo na prática. As pessoas querem ser, por exemplo, uma Graciela Barbosa, né? Mas, às vezes, as pessoas não conseguem enxergar o que tá por trás daquilo ali, muitas vezes. Não que ela faça ou tome alguma coisa errada. Mas, às vezes, as pessoas não entendem que a gente também tem a questão genética. Então, assim, e quando a gente mexe nessa questão e aí as pessoas estão fazendo um uso muito alto de anabolizantes, e, muitas vezes, até de suplementação e outras coisas, isso vai trazer um prejuízo à saúde, né? A gente tem que entender o conceito de saúde, o que é saúde, na verdade, o que é qualidade de vida, né? Então, assim, a saúde, ela não só é o bem-estar físico. Então, hoje, a saúde, ela é o bem-estar mental, social. Então, assim, é um conjunto de valores que eu tenho que tá bem ali. Não é o meu físico saradinho, bonito, definido, que vai significar que, realmente, eu tenho saúde e qualidade de vida. As pessoas têm muita pressa, né? Inclusive, a gente estava comentando, assim, nos bastidores, em relação a essa pressa que as pessoas têm e uma corrida desenfreada pelo corpo de alguém ou pra que se tenha determinado corpo que, às vezes, não é condizendo com a sua estatura, né? A altura com a alimentação que você tem, com a atividade que você pratica. Muito importante a gente dar um exemplo agora, né? Para as pessoas, o que seria o peso ideal, gente? O que é que seria o corpo ideal, né? Essa equivalência, por exemplo, Saludir, massa gorda, massa magra, muita gente não entende. Tem muita gente que é magrinha, que tá com o corpo cheio de gordura. O falso magro. O falso magro, né? Famoso. É verdade, acontece muito isso. E o ideal é você ver, em relação à composição corporal, sempre relacionado ao percentual de gordura e o percentual de massa muscular. Não adianta você ver apenas um parâmetro isolado, como o IMC, que ele é um parâmetro, sim, é um parâmetro útil, mas ele mostra quanto você está em relação ao peso normal, ao sobrepeso, à obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Ele classifica bem isso, porém, não avalia como é que está sendo a composição desse teu corpo. De que teu peso ele está sendo composto. Se é mais de massa muscular ou se é mais de massa magra. E o corpo perfeito é aquele corpo que você se sente bem. É aquele corpo que não vai te trazer doenças, é aquele corpo que não vai te trazer problemas de saúde. E um parâmetro muito bom para se avaliar isso é as circunferências. Circunferências de cintura e quadril. Por quê? Porque quando essas circunferências estão em níveis elevados, por exemplo, a razão cintura e quadril, que é a divisão da cintura, da circunferência da cintura pela circunferência de quadril, se estiver no nível de 1, ela aumenta em 2, 3, 4 vezes mais o índice da pessoa ter doenças da síndrome metabólica. E o que é síndrome metabólica? Síndrome metabólica são doenças relacionadas à obesidade e diabetes. E também as comorbidades associadas às doenças, certo? Porque não só diabetes, mas a diabetes traz consigo também algumas outras patologias, que são a nefropatia diabética, a isso. É uma consequência, né? É que é desenfreada. É uma bola de neve. E aí o ideal, então, só para quem está em casa poder entender, o ideal, essa correspondência seria como? Abaixo de 1. Abaixo de 1. De 0,80. Tem que dividir, tem que medir. A circunferência da cintura, a circunferência do quadril. E essa divisão tem que estar abaixo de 1. Acima de 1 ou em 1 já é um risco considerado elevado. E aí quando é que a gente está nesse quadro aí de falsa magra ou de obesidade, de que está abaixo do peso? Existem protocolos. Por exemplo, o IMC, ele é um protocolo que a gente usa para identificar. Aí, como ele estava falando aí, por exemplo, se você pega um fisiculturista, por exemplo, você não vai aplicar o IMC. Por quê? Porque ele tem, ele vai dar que ele vai dar ali obesidade mórbida, né? Sim, e na realidade não é. Puro músculo, né? Puro músculo. Então, o que é que tem? Assim, tem a bipedância também, muita gente utiliza a bipedância, né? Então, assim, eu particularmente, não por ser professor de educação física, mas eu gosto mais de trabalhar as dobras. Elas são mais, eu confio mais, né? Porque é uma melhor do que a outra. São mais visíveis. Exatamente. Então, de acordo com a idade, então a gente tem as tabelas. E aí, de acordo com a idade também, você vai ter um percentual de que você vai estar ali dentro daquela margem segura de peso. E como ele estava falando, a relação se tudo é quadril, é uma coisa muito boa, muito interessante e na minha ótica pouco utilizada. Pouco utilizada, exatamente. Poucas pessoas usam no protocolo. Eu gosto de usar. Porque ela está associada diretamente a doenças de grande risco, como infarto, AVC. Então, todas essas doenças, já que vem a orião da obesidade, então a gente vai identificando por aí. É muito interessante saber disso, né? Muita gente não tem nem conhecimento, né? Que esse cálculo já pode te dar muita orientação e te dar um gatilho, né? Te dar um toque, assim, de que é preciso rever, né? E é bem prático. Você pode ir lá na internet, bota relação estrutura quadril. Existem vários programinhas. Que é só você pegar a fita lá, mesurar, mesurar. Coloca lá e o próprio programinha já faz a divisão e dá essa orientação. Agora, lembrando que, tipo, ah, você chegou lá, deu algo muito exagerado pra você. Não é pra sair correndo e parar de comer e fechar a boca. Não, né? Tem que fazer uma dieta que não seja milagrosa. Uma dieta, uma reeducação alimentar. O que é que ele tem que fazer? Saulo, explica pra mim. Exatamente. Quando você fala reeducação alimentar, aquele paciente, ele tem que modificar os hábitos de vida que, consequentemente, trouxe ele ao peso de sobrepeso ou a obesidade grau 2 ou grau 1. Ele tem que modificar os hábitos que ele tinha de forma errada e passar a adotar hábitos mais saudáveis. Que hábitos mais saudáveis são esses? Tá inserindo sempre frutas, tá fazendo as refeições de forma correta, tá sempre utilizando, além de frutas, também, alguns tipos de oleaginosas, vegetais, legumes, hortaliças. E também diversificar é muito importante, porque você não pode ficar só na mesma qualidade de fruta, porque você só vai ter um tipo de nutriente. O ideal é você diversificar e quanto mais diversificado ser a sua comida, mais diversos tipos de nutrientes você vai estar abordando, você vai estar trazendo pro teu corpo e, consequentemente, você vai estar melhorando a sua qualidade de vida, você vai estar melhorando a sua saúde e também você tem que fugir dessas dietas que são consideradas dietas da moda. Que se você for ver, Jaíma, a nutrição, hoje em dia, ela é uma ciência que ela é muito alvo da moda. Existe sempre uma dieta, dieta do passarinho, dieta que é só dieta de comer sementes, existe isso mesmo. Nossa! Dieta líquida. Dieta do passarinho, é a primeira vez que eu escuto essa expressão. Aí existe dieta baseada em plantas, que é plant-based diet. Existe diversos tipos de dietas, dieta da sopa, dieta do abacaxi, dieta da melancia. Há muitos anos era da lua que era a dieta famosa, né? Agora já evoluíram as dietas. Em diversos tipos. Pois é, é uma ciência que tem muita moda, tem muita moda. E você deve realmente fugir disso que é moda, por quê? Porque não vai te trazer uma consequência benéfica, não vai te trazer um resultado positivo no fim das contas. Por quê? Porque você perde um peso de forma muito rápida. Por exemplo, se você restringe muito suas calorias, se você passa a ter uma dieta só de chá 24 horas durante um período de um mês, você vai perder, é claro. Mas só que com esse peso você não vai perder sua gordura. E isso muita gente não mensura. Tá entendendo, Jaíma? Às vezes a pessoa pega uma dieta muito restrita, que não é balanceada em proteína, não é balanceada em carboidrato, não é balanceada em gorduras e é só simplesmente um chá, por exemplo, a pessoa naquele emagrecimento tá perdendo o quê? Tá perdendo massa muscular, tá perdendo água e também tá perdendo osso. E pra recuperar isso, o trabalho é em dobro. E principalmente pra quem treina, né? Que demorou tanto pra conseguir, imagina a gente, né? Que conseguiu, tipo, demorou muito pra conseguir músculo, né? Pra conseguir fortalecimento de tudo e aí perde por causa de uma dieta. Perde fácil, né? Por causa de uma dieta. Quando você se encontra nessa situação, na realidade, o que é que acontece? Então, é que você tem um grande catabolismo. Então, assim, o teu organismo, ele começa a se alimentar da musculatura, como foi dito. Então, assim, na realidade, não é nem tanta gordura que você tá pesando. Então, assim, quando você vai tomar esse shake, né? Da vida que aí o pessoal toma. Então, na realidade, você começa a tá perdendo ali mais massa magra. Então, faz sentido que você vai na balança e tá sendo peso. Mas a gordura, propriamente dita, ela não tá sendo, não tá sendo. E, assim, é importantíssimo porque é uma mudança de comportamento. Então, assim, as pessoas, elas querem atingir o resultado, mas elas não querem mudar o comportamento. Então, assim, ela, por exemplo, chega pra malhar. Então, assim, a primeira pergunta que é, daqui a quanto tempo eu tô com a barriguinha saradinha? Aí, quando você começa a questionar, primeira coisa que eu digo, como é que tá a alimentação? Como é que tá a tua alimentação? É em conjunto, né? É multidisciplinar, né, o tratamento. Hoje, eu gosto de sempre dizer que é o casamento perfeito, né? Porque é a atividade física e a alimentação. Então, se você entra num consenso aí com essas duas atividades, é só coisa boa. Você escuta muito a expressão, malho pra comer? Gente que chega lá e que pega pesado, que dá tudo disso e por que quer comer bem depois, quer colocar um pratão de comida, quer poder comer hambúrguer, doce, batata frita. Exatamente isso. E, assim, é interessante porque, às vezes, mesmo com o passar do mês, eles começam, né? Eu não tô perdendo peso. Por que eu tô malhando e por que eu não tô perdendo peso? Então, assim, é o dia a dia. A gente vai conscientizando. Dizendo, ó, eu sou muito transparente, quer perder peso, você tem que mudar aqui. Ou você muda a alimentação ou nada. Por quê? Se a gente partir desse princípio, né? Então, você perdeu um... Fez uma aula lá punk, lá de crossfit, né? Que você gosta. Foi de treinamento funcional, perdeu 500, 600 calorias. Aí, de repente, você vai ali e você é apaixonada por sonho. Aí, você come um sonho daquele padaria. Sabe, o crossfit já passa na padaria, né? Aí, já foi 400, 500 calorias só em uma coisa. Se você usar um refrigerante, se você usar um hambúrguer, um biscoito recheado. Então, aí, você tá jogando seu dinheiro fora, literalmente. Seu dinheiro, seu tempo, né? Você só tá fadigando, né? Fadigando seu corpo, né? Se enchendo com mais uma tarefa que você não tá cumprindo. E é preciso que haja uma consciência, né? Assim, mentalmente, você tem que saber que você tá perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo grande parte da sua vida, praticando uma atividade que não tá te fazendo feliz, então, né? Porque se você faz dessa maneira... Às vezes, não. Uma boa parte das pessoas, às vezes, elas precisam passar por algum momento difícil, às vezes, pra cair em si, né? Então, assim, elas vêm malhar, ou, às vezes, elas vão pra... No caso do nutricionista, faz... Mas, às vezes, elas não têm a consciência que ela tá cuidando primeiro da saúde. Então, muitas vezes, os valores que estão ali é muito mais o estético do que qualquer... Do que a saúde em qualquer lugar. Do que, propriamente, a saúde. E é justamente o oposto. O estético, ele tem que vir em consequência dessa tua boa alimentação, da tua rotina de exercício. Não é uma coisa em inversão à outra. E quando a gente fala do malha pra comer, por exemplo, Saulo, a gente tem aquele dia do lixo que, geralmente, os nutricionistas liberam, mas não é o dia inteiro, né? E não é todo dia que você pode fazer isso. Você é adepto, também, de liberar o paciente pra lá? Eu acho bem complicado, tá? Em relação a isso. Em relação a dia do lixo e... Não, tem um dia que... Realmente, a gente tem pacientes que querem pegar isso aí ao pé da letra e fazer o dia todinho. É o café da manhã até a janta, só comendo coisas que estão fora da dieta. Mas o que eu vejo, Jairma, é que o bom senso, ele cabe em qualquer prato, certo? A partir do momento que você tem um bom senso, que você sabe como se comportar em relação a uma refeição que não está no teu dia a dia, a uma sobremesa que você gosta, desde que seja de forma moderada, eu não vejo nenhum problema. E existem hoje muitas receitas saudáveis de alimentos que têm o mesmo sabor, digamos assim, né? Por exemplo, um bolo de chocolate, que vai ter o mesmo sabor de um bolo de chocolate, mas ele não é com a mesma substância, digamos assim, né? Que é diferente. Vocês vão saber me dizer mais corretamente como é que se chamam essas adaptações. Mas existe, sim, muita gente que come bem, come legal, comidas que você... Bonito, né? Bonitas, né? Comidas de comer com os olhos e também muito saborosas e que são saudáveis, né? Exatamente. Nesse caso, o ideal é você estar sempre inserindo nas suas refeições, para fazer essas substituições, alimentos funcionais. E aí entra um conceito diferente de alimento. Existe o alimento e existe o alimento funcional. Aí o que é que a Anvisa diz? Diz que o alimento funcional é todo aquele alimento que, além da função de nutrir, que essa é a função do alimento, nutrir, também traz um benefício à saúde, certo? Aí tem diversos alimentos funcionais que a gente pode estar inserindo nessas refeições para tornarem elas mais saudáveis, certo? Não só de forma mais palatável, não só melhorar a questão do paladar, da refeição, mas também de trazer um benefício. Que tipo de alimento são esses? Você pode estar inserindo chia, pode ser linhaça, pode ser amêndoas, pode ser algum tipo de farinha diferente, uma farinha de amêndoa, uma farinha de coco. Está entendendo para quê? Para que você mude, saia de foco desses refinados, que normalmente algumas pessoas utilizam, produtos refinados, industrializados e ultraprocessados e passam a utilizar coisas mais naturais. Aí essas trocas, sim, são muito benéficas. Por exemplo, tirar o achocolatado, colocar um cacau 100%, aí o cacau 100% contém polifenóis, que já ajuda na saúde cardíaca, ele também melhora o treino, em consequência, por quê? Porque no cacau ele tem uma substância chamada telbromina, e a telbromina atua como um vasodilatador, e como vasodilatador ela potencializa a atuação no treino. Aí uma dica simples que a pessoa pode estar inserindo no dia a dia, que vai fazer toda a diferença. Exatamente, faz mesmo, porque vai gerar, além dos benefícios para você conseguir sua massa ideal, não é a massa gorda, é a massa magra, e também para você adquirir sua musculatura, para você ter coisas, por exemplo, que a gente não está muito atento, mas ter mais disposição, não ficar tão fatigado depois do treino, não ter insônia, tudo isso também está ligado à alimentação. Tudo isso está ligado tanto à alimentação, quanto à atividade física, feita de forma periódica, de forma moderada, e também quanto ao descanso. Que como o professor bem falou, realmente é um casamento, é atividade física, nutrição e descanso. É a chave para você atingir qualquer resultado. Mas só que às vezes não acontece no tempo que a gente quer. Ah, eu quero estar feito, o professor disse, sarado em 30 dias, quero estar com a barriguinha, não é assim, não é assim de forma, porque às vezes a pessoa levou 25, 28, 29 anos para atingir aquele corpo, e quer mudar no período de um mês. Aí não acontece dessa forma. Toda mudança, para ela ser significativa, ela ocorre de forma moderada e de médio e longo tempo. É um investimento. E aí, falando desse gancho que o Saulo deu para a gente, em relação ao descanso, tem muita gente que chega lá querendo dizer, ah, eu quero treinar de segunda a segunda, não posso descansar, porque daqui a um mês eu vou fazer uma viagem, porque eu quero expor minha beleza. Tem muito isso. Muito, acontece muito também. E é interessante porque o que é que ocorre na realidade, nesse processo? A gente tem que entender, na realidade, que a gente tem o lado psicológico disso também. Então, a gente tem muita mente gorda. Então, assim, a gente vive... Muitas vezes a gente vem dentro de um padrão, como ele falou, de 20, 10, 15 anos, pensando gordo. Então, assim, o estresse do dia a dia vai querer que você faça o quê? Coma chocolate, coma gordura. Então, a gente vem nesse ciclo, né? E aí, a nossa mente, na realidade, ela já está condicionada. Então, toda vez que eu passar por aquele problemazinho, imediatamente vem a vontade de comer doce, de comer hambúrguer, de comer várias outras coisas. É um mecanismo de compensação, né? É um mecanismo de compensação, exatamente. Quando a gente trabalha muito, né? Isso é de horário. A gente diz, rapaz, eu mereço um hambúrguer. Então, assim, você pode fazer a experiência, é prática. Se você tiver um pico de estresse, se tiver qualquer outra coisa assim, você vai perceber que, na maioria das vezes, você vai dar vontade de comer alguma coisa ali, né? Então, assim, e a atividade física, nesse caso, ela vai entrar com um papel muito importante, né? Porque, por exemplo, vai ter a ação da questão da insulina. Então, vai fazer com que baixe, vai diminuir os níveis de açúcar no sangue. Então, assim, vai diminuir as tensões, né? Outras substâncias que vão funcionar, como ele falou, né? Que são vasodilatadores. Então, assim, vai trabalhar a minha frequência cardíaca. Então, ela vai estar, eu vou estar mais condicionada. Então, assim, são muitos fatores, na realidade. Agora, é um processo, assim, é um processo, assim, da mente e do corpo, na realidade. Então, às vezes, as pessoas, elas se frustram muito ou não demoram muito na dieta ou na atividade física por conta disso. Então, chega aí, daqui a um, dois, três meses, para. Porque ela quer resultado, quer resultado. E é como ele falou, é de pessoa para pessoa, né? Cada um tem o seu estar ali, na realidade. Exatamente. Dicas muito importantes. Gente, o tema de hoje é estereótipos de beleza e do corpo perfeito. Será que ele existe? Recebendo aqui no estúdio, Marcos Farias, professor e educador físico, especialista em treinamento funcional e esportivo, e também Saulo Virgulino, que é nutricionista e especialista em fitoterapia clínica esportiva. E a gente fica até as quatro horas nesse Baixo Papo Gostoso, hoje falando sobre estereótipos de beleza e do corpo perfeito, recebendo aqui no estúdio, Marcos Farias, que é professor e educador físico, especialista em treinamento funcional e esportivo, e também Saulo Virgulino, que é nutricionista e especialista em fitoterapia clínica esportiva. Queridos, contem pra gente, as pessoas querem mais um corpo sarado ou querem mais um corpo magro? O que é que vocês têm visto aí nessa experiência? Qual é a modinha do momento, assim, né? Qual é o corpo modinha hoje? Bem, Jaíma, na minha experiência prática, minha experiência de consultório, a maioria dos pacientes que buscam acompanhamento nutricional é visando o emagrecimento. Na verdade, eles vêm visando perda de peso. Aí eu tenho que explicar a diferença entre a perda de peso e o emagrecimento. Por quê? Porque perda de peso é uma perda de peso de forma generalizada. É a perda de peso... É aqui que a gente falou, pode perder qualquer... Qualquer coisa, é perda de peso. É perda de número na balança, né? Exatamente, é número de balança. E o emagrecimento é quando você realmente começa a oxidar a sua gordura, e a gordura vira o substrato energético e você perde a gordura do seu corpo. Aí quando se perde gordura, é que tem o emagrecimento. Na minha prática clínica, o que eu vejo mais é isso. Marcos, e por lá? Você... O que é que a gente tem que... Complexo, né? É muito complexo. A gente está numa sociedade, na realidade, que a televisão, a mídia, na realidade, ela dita valores e ela dita as normas, na realidade. Então, assim, em busca disso, as pessoas estão perdendo um pouco do risco real das situações. Então, assim, estou cansado de ver pessoas que são blogueiras, por exemplo, na área de nutrição, que não tem uma formação acadêmica. Pessoas na área do fitness... É, na área de educação física também, passando treino. Que não tem, né? Então, assim, eu não preciso nem ir longe, por exemplo. Existia uma pessoa aqui em nossa cidade, né? Que, assim, era considerada. Aí o conselho veio, atuou, né? Acabou com a ação dele. Mas, assim, ele era, para você ter ideia, ele dava o treino e ele prescrevia a dieta. Então, assim, uma cliente veio para mim e aí, qual o resultado? Aí você vem e é acabada. Porque vem com o joelho acabado, com muitas vezes a coluna, né? Com dores nas colunas. E o pior, é com as dietas que é retroexista. Você passar, por exemplo, imagina o dia todinho, né? Em um ginjum, você só pode tomar água. Ou você vai malhar uma hora ali, né? Pegado, né? Uma aula de alta intensidade, de alto impacto, você não pode tomar um pouquinho de água. Então, existem essas loucuras, na verdade. Aí tem gente que não permite que beba água. Não permite. Então, quando a gente vai e as pessoas começam a ver isso aí, na realidade, então, ela diz assim, ela não calcula o risco. E o que as pessoas fizeram para chegar naquele estado ali, né? E muitas vezes você vai por um caminho e a gente tem grandes exemplos. Você só está vendo a foto ou o vídeo, mas você não sabe o que, como é que está, né? A qualidade daquela pessoa de vida, né? É um iceberg. Então, assim, você só vê a pontinha de fora, mas o que está por baixo da água é muito grande. Então, assim, você tem um netinho da vida, né? Então, se você tem outros exemplos que a gente tem, que foram conhecidos, por exemplo, que para ter aquele, para secar, né? Porque a chama é secar, né? Você ficar com o corpo totalmente definido, sem gordura, né? E, assim, até é bom ter um pouquinho de gordura no mundo também, né? Você não pode estar, você não pode zerar tudo também, né? Então, assim, e vai por aí o caminho, é esse. E você tocou num ponto muito importante, água é vida, né? A dica é beber muita água por dia, para tudo, para a gente se sentir bem, para a gente manter nossa qualidade de vida. Exatamente. Em relação à água, nosso corpo, ele é composto por água. A grande parte do nosso corpo é composto por água, nosso sangue tem água, tudo no mundo gira em torno de água. A água é o solvente universal, a água é quem elimina as toxinas do nosso corpo, a água é quem faz os nossos rins funcionar de forma corretamente, a pressão arterial também tem relação pela água. Tudo, todas as reações enzimáticas no corpo estão relacionadas à hidratação. E um período de desidratação é prejudicial de forma generalizada para o corpo, não só para um órgão específico, mas de todo o corpo da pessoa. E uma coisa importante, Jailma, é que a gente não deve esperar sentir sede para beber água, a gente deve beber água independente de sentir sede. Por quê? Porque a sede... A sede já é o alerta, né? Exatamente, a sede é um mecanismo fisiológico do corpo da gente, que a gente está sem água no corpo e, consequentemente, dá a boca seca e sente sede. Outra coisa também, tem gente que tem muita dor de cabeça. E quando vai ver, a dor de cabeça está relacionada por falta de água. E como assim? Como é que se relaciona dor de cabeça e água? Porque, às vezes, a pessoa não bebe água por um longo período de tempo e o nosso corpo, para ter as reações enzimáticas funcionando, o mecanismo fisiológico funcionando de forma correta, vai buscar água de onde tem a maior concentração. E a maior concentração de água é no cérebro. Aí ele meio que desidrata o cérebro e utiliza aquela água para a reação fisiológica. E a pessoa sente uma dor de cabeça, um enxaqueca. E quando vai ver, é só água. Só faltava água, né? Eu tenho um cinegrafista aqui que já anda com uma garrafa de dois litros de água. Mas sabe por que isso? Porque ele teve pedra nos rins, teve cálculo renal. Aí teve que sofrer, né? Sofrer e caber. Exatamente, por passar muito tempo exposto no trabalho e sem consumir água, né? Sem ingerir água, que é um sério problema. A gente percebe, então, é fundamental ter água até durante o treino. Tem que estar hidratado. Tem que estar hidratado o tempo todo. Pré-treino, no meio do treino, pós-treino, a hidratação é importantíssima. Durante a atividade, principalmente se você, por exemplo, se você for fazer... Se você é ciclista, então você está acostumado a pedalar por um longo tempo. Você tem que estar hidratando, né? Constantemente. Se você vai para a academia, então é importante que você também faça a ingestão de água. Ou, no caso, com orientação, lógico, do nutricionista, você fazer uso também de outras substâncias, né? Por exemplo, tem repositor eletrolítico, então tem o gueturete, então tem outras substâncias que você também pode repor. Porque, na realidade, quando a gente está se exercitando, a gente não só perde de água. Então, a gente perde sais minerais, a gente perde vitaminas. Então, pode ser líquido, né? Pode ser líquido, né? A gente pode substituir a palavra água, nesse caso, por líquido. Exato. Por exemplo, eu gosto muito de água de coco. Então, assim, eu gosto muito de pedalar. Então, quando eu pedalo, que aí eu chego, vou dar uma paradinha 10 minutos, a primeira coisa que eu faço, água e água de coco. E você já ajuda. E é interessante, por exemplo, a água de coco é muito boa. Então, às vezes, eu até substituo. Eu evito tomar, por exemplo, um gueturete e a água de coco já me sacia ali, né? Já me sacia. Aí eu não fico contente com o que é que eu faço. Eu mando partir o coco. E aí, é isso. E aí, é... Vale, vale sim. A pedala é de quanto, professor? Quantos quilômetros? Geralmente, eu pedalo aí 50. Ah, dá. Dá uma queimada, eu vivo. Aí, eu como um pouquinho ali, né? E vou embora. Mas, é fundamental. É como a gente está conversando, assim. São áreas interligadas. Então, assim, por exemplo, no caso da musculação, né? O pessoal quer ganhar muita massa. Então, assim, é necessário o descanso. E a alimentação após a atividade, ela é importantíssima também. E o descanso. Então, assim, de certa forma, não vai funcionar muito se você deu um treino legal, tal. Mas, se o pós-treino você foi, negligenciou totalmente. Aí, você não se alimentou direito. Você não descansou direito. Você está perdendo o trabalho, praticamente, que você fez ali. Agora, é importante também a gente falar da busca pelo corpo e citar a questão dos anabolizantes, né? Porque tem muita gente que está nessa busca desenfreada. Não quer o sacrifício da dieta. Não quer o sacrifício de treinar, descansar. E acaba indo para o que é mais rápido. Que, querendo ou não, é rápido, né? O efeito do anabolizante faz com que seu corpo reaja muito mais rápido. Porque ele ganha mais força, né? Mais resistência. É isso que a gente chama, não? Dependendo do uso. Vai muito do uso do que você... Do ingrediente, na realidade, né? Então, assim, existem hormônios que o pessoal, por exemplo, é a testosterona. Então, o pessoal usa muito para ganho de força, na realidade. Então, assim, embora ele tenha artigos meio conflitantes, mas é um uso comum. Então, o pessoal toma a testosterona, né? Homem e mulher. E aí, para ganhar mais força. Com isso, ele vai aumentar o nível de carga do treinamento. Ele vai pegar mais peso e vai por aí diante, né? Só que isso, na realidade, se tiver que ser feito, ele tem que ser feito por uma orientação médica. Então, assim, não é que o anabolizante também tenha o seu uso benéfico, né? Ele não só é um vilão também, não. Mas desde que seja uma prescrição médica. Então, pessoas que realmente precisam fazer o uso. Mas o que acontece é justamente o inverso. O que é que acontece? Tanto na área de, no caso, de anabolizantes ou suplementação, as pessoas, elas tomam por conta própria. Então, assim, elas não sabem. Por exemplo, você tem que saber peso, você tem que saber a altura, você tem que calcular grama, né? O que você tem que tomar. E as pessoas simplesmente, elas ingerem. Ah, bota três colheres aí. Bota quatro colheres, né? Então, vai por aí. E isso, na realidade, você vai, é como qualquer outra droga, na realidade, né? Porque você vai se viciar. Por quê? Porque quanto mais você toma, mais resultado, né? Então... E, inclusive, muitos atletas são desclassificados, né? Nas provas, pelo uso de anabolizante. Que aí, nos exames, acaba se identificando isso, né? Para você ter ideia, por exemplo, no esporte de alto rendimento, por exemplo, né? Futebol, basquete ou qualquer outra modalidade. Então, assim, por exemplo, se você tomar simplesmente um diurético, por exemplo, você pode cair, ser punido porque você fez o uso do diurético. Porque o diurético, ele vai mascarar, por exemplo, a testosterona e outros hormônios que você toma para poder ter o desempenho ali, né? Então, assim, por isso que é tão rigoroso. E tem que ser. Mas, em contrapartida, quando a gente vem para o esporte amador, para as pessoas que gostam da corrida de rua, para as pessoas que gostam de fazer o ciclismo ou qualquer outra atividade. Então, elas hoje, elas estão fazendo uso em torno do benefício, aparentemente, que vai ter. Do ganho que vai ter muito rápido, né? E fazem isso sem consciência nenhuma, na realidade, né? E pelo simples fato de achar que está bem, né? Que está conseguindo, né? De fazer o melhor tempo, né? De levantar mais peso e vai por aí afora. O malefício é além do vício, né? E é preciso ter essa consciência, né? O malefício vem com o tempo também, né? O tempo. E o dano, ele é muito grande. Então, assim, você pode... Do câncer de fígado, por exemplo, que você pode ter, há um infarto ou um AVC. É rapidinho. Então, assim, eu tenho observado que agora, nesses últimos dois anos, a gente tem crescido muito o índice de morte no esporte amador. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo esse uso. Por exemplo, o EPO, que é um doping, que é... A característica dele é para os termos para pessoas que pedalam 100 quilômetros, para pessoas que correm maratona, né? Que conseguem, passam muito tempo em atividade. Então, é um remédio que muitas vezes ele é prescrito, por exemplo, para pacientes de câncer, né? Para aumentar o número de glóbulos vermelhos, para aumentar a imunidade. E eles estão fazendo uso. Porque você vai ali na farmácia e compra. Necessariamente. Uma pessoa que hoje pega uma carga de 100 quilos e amanhã está pegando 200, nessa virada mesmo de dia, assim, isso dá indício de que, de fato, houve alguma... Um uso, né? O uso, ele deixa rastros, né? Por exemplo, a mulher, por exemplo, a mulher, quando ela faz uso da testosterona, o que vai acontecer? Então, ela vai criar mais pelos. Então, assim, a voz vai engrossar. Então, tem coisas que você, tem como você detectar. Que você já detecta logo, né? Você já, quando você começa, você chegou na academia, né? Viu lá uma mulher muito musculosa, né? Com uma voz grossa, alguma coisa, você não vai acusar. Mas você já leva a pensar que ela está fazendo uso, né? Então, isso vai desde, às vezes, da disfunção sexual. No caso da mulher, tem a hipertrofia do clítoris. No caso do homem, tem a... Diminuição do testículo. Diminuição dos testículos. Então, assim, são várias coisas, né? Ou seja, pense bem, né? Pense bem antes de aderir aos anabolizantes. Com a nossa conversa super bacana sobre estereótipos de beleza e do corpo perfeito, recebendo aqui no estúdio, Marcos Farias, que é professor e educador físico especialista em treinamento funcional e esportivo. E também, Saulo Virgulino, que é nutricionista especialista em fitoterapia clínica e esportiva. Com o nosso consultório do Rádio Livre, hoje recebendo aqui Marcos Farias, professor, educador físico especialista em treinamento funcional e esportivo. E também, Saulo Virgulino, nutricionista e especialista em fitoterapia clínica e esportiva. Nosso tema de hoje, estereótipos de beleza e do corpo perfeito. A gente está aprendendo hoje aqui no consultório que não tem corpo perfeito, né? Exato. Mas tem corpo ideal? Dá para a gente dar um direcionamento? É uma avaliação que tem que ser feita individual? Não é seguir receita do coleguinha ou apenas indicação de coleguinha? Exatamente. Não existe receita de bolo, não existe nada pronto. Por quê? Porque cada um de nós somos individuais. E para isso também existe a individualidade bioquímica. Determinado tipo de alimento pode não te fazer bem, mas a mim não causa nenhum problema. Aí, para isso, tem que ser avaliado as características do indivíduo e através dessa avaliação, dessas características do indivíduo, você traçar um planejamento alimentar que seja de forma individualizado. Para quê? Para que ele possa atingir o resultado de forma única. Está entendendo que aquilo ali só vai servir para ele, não vai servir para o amigo dele, para o vizinho, para a tia, ou para o marido, ou para qualquer outra pessoa. Aquilo tem que ser feito exclusivo. É exclusivo. Marcos, muita gente burla, né? As orientações. Pessoas que você pode ver ali naquele ambiente de treino, seja com a fuda prática da atividade física, e que por mais que você, como professor, como educador, que o Saulo, como nutricionista, dê as orientações, essa pessoa acaba vendo que o coleguinha está fazendo algo e quer fazer também, né? Por exemplo, um vai e diz, ó, eu tomo essa caixinha aqui que vem com 10 vitaminas e dá super bem para mim, e essa pessoa acaba indicando para a outra, e a outra vai consumindo, burrando tudo assim. Vocês, como profissionais, vocês não estão vendo nada. vendo o resultado assim, né? Vocês veem que está errado alguma coisa, mas eles negam, né? É. Acontece muito. O que acontece na minha prática é que, muitas vezes, os pacientes, eles já vêm com a lista de suplementos que já está tomando. Tipo, não teve... Ah, quem te prescreveu? Não, foi porque um amigo meu, exatamente, feito isso, você contou aí essa história. Está tomando na academia, está tendo resultado, eu comprei isso, comprei aquilo, e às vezes eles gastam muito dinheiro em suplementações que, em 70%, sendo generoso, sendo generoso, 70% não é necessário, certo? Às vezes a pessoa acaba muito, gasta muito, e tipo, uma coisa que poderia ser substituída por 120 gramas de carne, por exemplo, por 4 ovos. Vê que diferença, né, gente? Aí, quando você for ver, a alimentação, ela sempre é o melhor, independente. A alimentação sempre vem em primeiro lugar. Você não pode trocar todas as suas refeições por pó e farinha, né? Tipo, vai tomar uma farinha, vai tomar uma cápsula, não. Tem que ser alimento. A nutrição trabalha alimento. Suplementação é, caso você não atinja na alimentação, você em si ser suplementado. Mas, realmente, o que acontece é isso. O pessoal vem burlando, ah, tu utiliza porque o amigo está utilizando, viu o resultado. Muitas vezes, como o professor disse, a gente é alvo da moda, da mídia, e a mídia, ela mostra muitos produtos com efeitos muito rápidos e muitas vezes o pessoal utiliza aquilo ali e já vem para o consultório utilizando aquilo ali que não tem nenhuma ação comprovada. Marcos, você já sabe, por exemplo, que o resultado que vai se ter é uma coxa que faz tantos agachamentos, né? Então, como é que, de repente, uma pessoa chega e consegue aquele resultado bem mais rápido, né? Quando você se depara, você, por exemplo, você encontrou uma pessoa tal dia, né? E daqui a 30 dias, ou mais, você vê a pessoa, você já vê aquilo, já não é normal aquilo ali. Então, assim, a gente sabe, fisiologicamente, que está tendo uso de alguma substância ali. Porque a gente tem o que a gente chama de princípio da individualidade. Então, assim, cada pessoa, ela tem o seu DNA, ela tem a sua marquinha ali, não adianta a gente querer passar muito por aquilo, não. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem a característica magra e, de repente, você quer ficar uma pessoa musculosa, vai ser... você vai ficar musculoso. Mas se você quiser ficar muito, vai ter que fazer uso de alguma coisa. Porque o seu biotipo, ele determinou que você vai chegar até um ponto ali. É o limite natural da pessoa. É o teu limite natural ali. Então, para passar desse limite natural, as pessoas vão fazer uso dos anabolizantes de outras substâncias, né? E é interessante porque, assim, eu acho que acontece muito na área da nutrição também. Então, por exemplo, às vezes as pessoas chegam e pensam assim, ó, ó, eu vi esse treino aqui. É bom? É bom. Esse treino aqui eu vi. Eu vi lá no YouTube esse treino, treino punk, que a gente tal, tal, aí tá, eu olho, né? Daqui a pouco você vai explicar. Aí você vai dizer o que é o treino. Aí muitas vezes é uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que não tem uma bagagem ainda de força, de movimento para fazer determinado exercício. Você tem que fazer essa transição e às vezes as pessoas vão. Então, a gente vê aí muito o risco de lesões em academias, em outras atividades, porque as pessoas não respeitam os seus limites, né? Exatamente. E os seus parâmetros, na realidade. E aí acontece isso, né? Chega assim, no caso da nutrição, aí chega assim, isso eu já vi lá. Aí chega uma mão para a outra, né? Geralmente é mulher, viu? Ô, rapaz! Aí ela chegou, ó, fui no nutricionista ontem, ele passou aqui, ó, para mim, ó, toma, tu faz que vai ser tira e queda. Desse jeito, já teve amigas que pediram a nutrição que foi passada para mim. Manda para mim, mandou por e-mail para tu, não foi isso aqui. Mas tem um caso me interessa, dessa semana, eu publiquei um vídeo lá no Instagram, subindo de uma corda, que é um dos exercícios do CrossFit, né? Que é o Hop Climb. Só que, quem assiste o vídeo, diz, meu Deus, Jairo, você subiu muito alto. De fato, eu subi muito alto, consegui dar vários passos. Mas, gente, eu já faço há mais de um ano, o CrossFit, e eu nunca tinha conseguido dar, segurar a corda, eu não conseguia. E aí, naquele dia, que até eu pedi para o meu coach filmar, ou ainda eu filmar, porque, para mim, era a minha grande conquista. Ou seja, eu passei um grande tempo para adquirir resistência, força nos braços, aprender a técnica. Então, gente, é o resultado de um ano. De um ano. De, assim, medos, de, ah, não, isso daqui balança, porque balança muito a corda, né? Que você está se pendurando, né? Gente, para quem não sabe, é tipo um macaquinho subindo uma corda. Pronto, eu subi numa corda assim. Mas, é difícil. E eu consegui subir por um milagre mesmo. Não é um milagre, não, gente. É isso que eu disse, né? Foi muito tempo tentando, né? Muito dedicação, muito treino. Muita tentativa e erro, né? Tentativa e erro, é. Sobe um pouquinho, não consegue, vai para ali, né? É interessante, né? Que o ouvinte, ele tenha a ideia, no caso, que, assim, o que vai ser bom para mim? Então, assim, primeiro eu me aceitar como eu sou. Essa, a gente já parte por aí, né? Então, assim, né? Às vezes, a gente quer ser muito outro, né? Então, assim, a gente quer ser muito outro. A grama do vizinho sempre é mais verde. A vida do vizinho sempre é melhor. O vizinho não gasta água, o vizinho não cuida, o vizinho não... E aí, a gente tem que separar. Então, eu tenho que parar para ir. Eu estou com um corpo legal. Eu fiz exame e as taxas estão ok. Então, será que eu preciso mais de alguma coisa? Eu já tenho o que eu quero, que é a saúde e a qualidade de vida, né? Então, assim... Até saber o seu limite, né? O seu limite, né? Que é importante. O limite, na realidade, muitas vezes, ele pode ter um fim de desastre, na realidade. Então, assim, se você vai fazer uso de determinada substância, você está botando o seu corpo naquele limite. E aquele limite, muitas vezes, pode ser a morte. Uma pessoa, por exemplo, que anda a 300 quilômetros na moto, ele está pertinho da morte. Então, ele está colocando um limite aí. E as pessoas, assim... Por muitas vezes... Você que se aplicou, por exemplo, né? Tomou uma bomba lá e você não sentiu nada. Muito pelo contrário. O efeito foi prazeroso, né? Porque você viu a sua musculatura crescer. Então, aí é que você... Quer voltar ali, né? Aí é que você joga para debaixo do tapete a... Ah, isso aconteceu com fulano. Isso aí nunca vai acontecer comigo, né? Isso é um grande problema, né? Sempre acontece com os outros, mas nunca pode acontecer com a pessoa. Isso é um grande problema. É, e a questão da consciência, né? Ter consciência para tudo e ter equilíbrio. Ter equilíbrio. Pegar dicas tão importantes como essas que vocês passam aqui e adquirir isso para a vida, né? E o importante é que a gente, como profissional, seja da área de... Seja da minha área, de educação física, ou de solo, que é nutrição, ou que está envolvido diretamente com essa questão, a gente tem que levantar a bandeira de ser contra isso, né? Então, assim... E, às vezes, a gente se depara com colegas de profissão que são justamente o contrário. Mas a gente tem que ter esse cunho weto. Dizer, olha, você vai tomar, você vai tomar, mas você vai tomar e você vai passar por isso e por isso, por isso. Porque, muitas vezes, as pessoas não entendem que por trás da lei está apenas a ganância, né? É o dinheiro, porque são procedimentos caríssimos, né? Não é... Exatamente. Pode até ser barato, porque existe hoje... Muita gente coloca o óleo, né? O óleo vegetal nas pessoas para criar músculo. Práticas erradíssimas. Mas que é bom que as pessoas saibam que existe, por isso que a mídia está aí, traz tanta coisa assim à tona, porque é bom saber que existe, porque faz mal. Você vê, assim, absurdo, por exemplo, a pessoa injetar na própria musculatura silicone industrial desse que a gente usa. De limpo. E aí, quando você vai ver, daqui a pouco, necrosou, perdeu o músculo. Então, assim, complicado. É muito complicado. E a gente vê que, geralmente, não dá muito certo, né? São casos em que pode perder o membro. A gente tem casos conhecidíssimos como o da modelo Andressa Uraque, que tinha uma perna super malhada, entre aspas, né? A perna dela era muito grossa, a cintura bem fina. E, no fim de tudo, ela tinha utilizado procedimentos erradíssimos que são super condenáveis. E, infelizmente... Pagou um preço. Pagou um preço. Pagou um preço muito alto, né? Hoje ela está bem, porque orou muito, né? Tanto ela se converteu, né? Ela orou muito. E isso não significa que no futuro ela não tenha consequência disso, né? Exato. Foi... O quadro se estabilizou. Exato, é isso mesmo. Mas ninguém sabe o que vai acontecer daqui pra frente, né? Como vai ser. Então, tem muito amor ao seu corpo do lado positivo, não do narcisismo, né? Mas do lado positivo de se cuidar, né, gente? A nossa vida, ela é o bem maior que a gente tem. É o tesouro maior que a gente tem. Então, se a gente não cuidar bem dela... É. Eu levanto muito a bandeira da qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Você... Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Se é pra praticar atividade física, que você tenha consciência que não é pelo corpo, e sim pela sua saúde, né? Que a gente que... Quem ouve, né? Quem escuta aqui o consultório sabe que todos os médicos, todos os profissionais da saúde prezam por isso também. Tudo que a gente traz aqui, muita doença, né? É por causa da má qualidade de vida, né? Dos erros que a gente comete. Exatamente. E o professor aí frisou muito bem. Por quê? Porque o bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde. E pra gente ter saúde, a gente precisa cuidar da nossa saúde. A gente precisa cuidar. É como se fosse um jardim que a gente tivesse que regar e tratar dele. A mesma coisa é a nossa saúde. E como é que a gente trata da saúde? É a gente dando cada vez mais alimentos que melhorem nossa saúde, tendo a refeição mais natural possível, tendo a prática de exercício físico, tendo o descanso adequado, tendo também um... Também vejo de forma ideal a pessoa que está fazendo avaliações bioquímicas pelo menos uma vez no ano pra ver como é que tá as taxas e monitorar isso aí. Mas tem gente que tem medo disso, que foge, que acha que vai... Ah, tá procurando, vai achar. Mas não é assim. A pessoa tem que realmente... Muita gente pensa exatamente como você tá dizendo. Eu não vou no médico porque se eu for vai aparecer alguma coisa. Então é melhor não ir. Não tô sentindo nada, né? É verdade. Infelizmente, né? Pensa assim. Gente, só tenho a agradecer a conversa com vocês. Sempre muito prazerosa, muito maravilhosa, muito enriquecedora. Obrigada, Saulo. Obrigada pela sua participação. Obrigado. Obrigado, Jaime. Obrigado a todos os ouvintes e obrigado também pro senhor Marcos. Muito obrigado, tá? Espero encontrar o senhor outras vezes. Foi um prazer a conversa, né? Muito legal estar aqui, Jaume. Sempre que precisar, a gente tá à disposição aqui. Obrigada, gente, pela comunicação. Com certeza o ouvinte que tá em casa aprendeu muito e quem não faz atividade física recebeu aí um conselho. Gente, cuidem aí do seu jardim que as borboletas aparecem, né? Elas serão atraídas. Marcos Farias, professor e educador físico, especialista em treinamento funcional e esportivo, atende lá na Body Control Studio. Vou passar aqui o endereço pra vocês, Avenida Professor José Leão, 235, telefone 996-50-9710. 9650-9710. Saulo Virgulino, nutricionista e especialista em fitoterapia clínica e esportiva, atende na Rua 13 de Maio, lá na Clínica Mente Sam, a Rua 13 de Maio, aqui no centro da cidade. Tá bom, gente? Telefone 99709-4141. Vou repetir. 9709-4141. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima, pessoal, com o nosso consultório do Rádio Livre. 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 Consultório do Rádio Livre.